Música Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Rob. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Olha só o que vocês estão vendo aqui. Nova Era, ali o desvio à esquerda. O talo de que estufou estava aqui. Já está na imprimação, pessoal. Olha, imprimação. Sabe o que é imprimação? Eles fizeram todo o processo no piso, né? E agora jogaram esse produto aqui. Normalmente era o CM30 que joga. Mas devido a causas ambientais aí, jogam, pelo menos lá na LMG 760, estão jogando o Bright. Acho que é isso mesmo. O CM30 demora mais a penetrar no solo, né? Ele demora um pouquinho mais para que depois possa vir o asfalto. O Bright já é mais rápido. Depois de, acho que uma hora, já pode jogar o asfalto. Aqui eu não sei qual produto que eles colocaram. Hoje é 10 de julho de 2022, se eu não falei a data ainda. Aqui já está pronto com a imprimação, galera. Olha que top. Eu vou mostrar daqui a pouco a vibroacabadora, que coloca, distribui o asfalto aí, né? Show de bola, né? Ó, top demais da conta. Ó, eu falar para vocês hoje, esse vídeo eu acho que é o último vídeo que eu vou fazer aqui, que não esteja no asfalto. Nessa próxima semana aí já vai estar no asfalto, né? Essa aqui vai ter uma... Aqui já é uma curva acentuada ali, né? Para a direita ali, ó. Tá vendo aí? Então, essa semana e aqui em cima está a parte que eles tiraram muita terra aí, ó. Muita terra mesmo, ó. Olha só, ficou top, né? Agora estão fazendo um trabalho lá em cima, depois nós vamos lá em cima. Vamos continuar vendo aqui, ó. Essa parte do CM30. Não, do CM30, não. Da imprimação. Eu não sei se aqui é CM30. O CM30 demora mais a curar, né? Tem a parte aí de... Ambiental também. Olha só, cara. Agora só falta o asfalto aqui, ó. Somente o asfalto. Ficou bem largo aqui, né? A esquerda aí, ó. Vai ter... Já fizeram uma parte aí que já vai ficar para duplicação, né? Se é que nós vamos ter duplicação, né? Aqui, ó. Aqui está o desvio, ó. O desvio está aqui, ó. Mostra o desvio aqui para vocês, ó. Está bem baixinho aqui, que a gente sabe que tem fio aqui, né? O desvio está aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Aí, ó. O desvio está ruim demais. Ó, essa é a última imagem desse desvio, hein? Eu espero que seja, tá? Tá? Eu espero que seja a última imagem desse desvio aqui. Olha aí, ó. Tá? Já devo ter colocado um... Eu fiz com o carro aí. Aqui tem um monte aqui que está... Está parando aí. A gente vê do outro lado, né? Vamos para cá um pouquinho que a gente vai subir aqui e ver do outro lado. Está aí fora aqui, senão bate aí. Aqui, ó. Show de bola, hein? Cara! Depois a gente mostra mais o desvio do alto. Vou mostrar mais aqui a imprimação aqui, ó. Essa semana, tá? A próxima semana agora. Já vão colocar o asfalto aí, cara. Vou mostrar aqui, ó. Passar aqui colado aqui, ó. Nessa moto niveladora. Tem ali o rolo compactador. Já tem aqui o rolo compactador, aqui, ó. Tem um rolo... O rolo chapa ali, ó. O rolo chapa. Tem um rolo aquele que é de pneu ali, ó. Aí, ó. Já está aí, ó. O rolo chapa é aquele que é de metal, né? De metal. E aqui já está a vibroacabadora. A vibroacabadora, quem já acompanha o canal aí. Que eu faço lá da LMG760. Aquela que faz o asfalto, né? Aí, ó. Tá aí, ó. Tem uma que tem aquela roda que é tipo um... Uma esteira, né? E tem uma que é de asfalto, ó. Ó. De asfalto. Uma é de... Normal de pneu ali, ó. A de pneu, eu vi falar que ela derrapa, dependendo se for uma subida, né? A outra agarra e sobe mesmo. Então, tá top demais. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá em cima ver um pouquinho. Espero que a próxima vez que eu for filmar aqui, já esteja no asfalto, tá? Show, né? Top demais. Aqui, ó. Tem a escada dissipadora que eles estão fazendo. Estão trabalhando aqui, ó. Escada dissipadora aqui, ó. Tá top demais. E hoje é domingo, o pessoal tá trabalhando ali, ó. O pessoal tá firme e forte no trabalho aqui, ó. Aí, ó. Perfurando, fazendo... Canaleta. Aqui parece que eles estão fazendo canaleta, né? Ah, não. Fazendo canaleta. Tá tendo uma perfuração. E aqui, ó. Ah, eles estão jogando jato de... De concreto aqui, ó. Estão jogando jato de concreto aí, ó. Será que é isso mesmo, né? Ah, aí, ó. Colocaram as telas. Tá vendo? As telas, aquelas telas. E estão jogando jato de concreto. O jato de concreto aí, ó. Ah, cara. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Aí sim vai ficar top. Aí é difícil cair de novo, né? O pessoal tá trabalhando aí hoje. É domingo. Aí eu fazendo a perfuração. Depois eles introduzem aquele perfil, né? Aquele negócio de aço. Pra fortalecer aí o talude, né? O pessoal tá aí, ó. Show de bola, né? Lensinho lá fazendo vários procedimentos aí, ó. Aliás, ele tá perfurando. Então, vamos jogar concreto aí, ó. Ah, vai ficar top, hein. Vai ficar firme, hein. Show de bola, né? Você gostou desse vídeo? Dá o like, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Quero lá embaixo um pouquinho mais no desvio aqui, ó. Última vez que eu vou filmar esse desvio, tá? É a última. É a última. Espero que seja a última. Descer aqui, ó. Colar aqui, ó. Eu sei que aqui embaixo tem uma caixa d'água. Vamos ver se ela tá ali ainda. Pra quem acompanha o canal aí e já viu outros vídeos. Tem uma caixa d'água aqui. Que vem água lá de cima, deve ser, né? Deve ser pra abastecer o pessoal lá embaixo, né? Que mora lá embaixo. Talvez seja isso. Eu não sei. Tô falando da minha cabeça. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá aí, ó. Tá aí a caixa d'água aí, ó. Vou colar nela aqui, ó. Tá vendo? Desce uma água lá de cima. Não sei de onde vem essa água não, mas... Deve ser que vai pra baixo aí. Não sei como é que funciona isso não. E o desvio tá aqui, ó. Carreta, tem um buraco aqui de todo tamanho, parceiro. Esse desvio é a última visão que você tá vendo dele, ó. Passou no carro. É o meu desejo. E a minha impressão. Porque lá já tá com a imprimação, ó. Quase que rimou, né? Quase que rimou. Show, né? Top demais. Passar aqui e virar pro outro lado, ó. Passar aqui bem baixinho aqui, ó. Coladinho aqui, ó. Não pode bater, né? Vamos ficar aqui e virar pra cá, ó. Vamos virar pra cá, ó. Esse sentido aí, essa carreta aí, no sentido vale do aço. Tá? Olha o desvio aí. Eu quero mostrar mais o desvio hoje, porque esse é o último, tá? O último vídeo do desvio. Esse é o, ó. Olha como é que a carreta passa balançando, ó. Tá vendo aí? Jorge. Por que que eu tô falando que é o último vídeo do desvio? Por causa disso aqui, quer ver? Ó, vamos mostrar mais o desvio aqui, essa carreta aí. Olha essa aqui, ó. Olha como é que ela passa. Toda balançando, ó. É. Acabou, tá? Vai acabar esse desvio. Por que que vai acabar? Por causa disso aqui, ó. Ó. Por causa disso aqui, galera, ó. Por causa aqui, o assalto vai chegar aqui. É, isso mesmo. Tá? Show de bola, né, ó. Vou mostrar o talude aqui, normalmente, igual eu mostro assim, ó. Dá um zoom out aqui, ó. Mostrar o talude, a parte já tá na imprimação e o desvio. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço! Ó... 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal